Sou Ana Patrícia de Aragão, suicidologista, psicóloga e atualmente coordenadora pedagógica do curso de suicidologia. E eu vim aqui te dar três motivos para você se matricular no nosso curso de suicidologia. Motivo 1, é uma temática extremamente importante, atual para a nossa sociedade, enquanto profissionais, enquanto sociedade. Você que se matricular conosco vai poder ter a condição de poder ter uma visão abrangente, um repertório maior a respeito da suicidologia. Motivo 2, você vai ter uma visão prática e teórica a respeito da prevenção ao suicídio, da pós-venção, da farmacologia, uma visão ampla sobre a suicidologia como profissional e como cidadão. Motivo 3, a nossa pós-graduação em suicidologia é a única Norte e Nordeste, está sendo ofertada pela Universidade de Fortaleza, que também é referência nessas regiões. Então, gente, está perdendo tempo porque vem se matricular conosco, vem para a nossa pós-graduação, eu e todos nós estamos esperando por você.